Oi, oi, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer atividade de língua portuguesa. Então, vamos lá pegar a apostila. É na página 28, ó, nessa daqui. Então, hoje nós vamos iniciar vendo as fotografias e formando frases, tá bom? Aí vocês criem a frase de vocês, tá bom? Terminou. Nós vamos para a página 29. Conhecendo novos textos, leia e divirta-se. A aranha é tatanha, a aranha é tatinha. Ela tece sua teia, parecendo uma rainha. Como pode uma aranha fazer só sua casinha? A aranha é tatanha, a aranha é tatinha. Ela tece sua teia para prender uma mosquinha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, tá bom? 1. Localize no texto as palavras que rimam. Depois, contorne-as com a mesma cor. Então, para cada rima vocês vão fazer de uma cor diferente, igual a aranha rima com tatanha. Então, vocês, um exemplo. Pega o lápis de cor vermelho e circula esse. Depois, ó, a aranha é tatinha. Aí vocês vão pegar um lápis amarelo e circular, tá bom? Sempre que encontrar uma rima, muda a cor para circular, combinado? 2. Localize no texto um sinal de pontuação que foi utilizado para fazer uma pergunta, ó. Ele está aqui, ó. Então, vocês circulem ele com o lápis grafite mesmo, tá bom? 3. Observe as palavras. Aqui tem, ó, aranha, rainha. A. Contorne de azul o r entre as vogais, né? Então, esse daqui, ó. B. Contorne de amarelo o r inicial. C. Há diferença no som da letra r nessas palavras? Ó, aranha, rainha. Tem, ó, uma diferença aí. Vocês repitam em casa e prestem atenção, tá bom? D. Compare essas palavras. Elas têm o mesmo número de sílabas? Então, elas têm, ó. Vamos contar, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ok? Próxima página, ó. Aprendendo a ler e a escrever. Agora, vamos aprender algo importante sobre a letra inicial do meu nome. Preste atenção. Então, é o Samuel, né? A letra inicial dele é o S. Então, aqui nós temos um sapo e uma casa. Ó, um. A palavra sapo, o S está no início da palavra? Sim. Ou entre as vogais? Não, está no início, tá bom? Dois. Na palavra casa, o S está no início da palavra? Não. Entre as vogais? Sim. Três. Na palavra casa, o S tem som de que letra? O S tem o som de S, ó. Casa. Ou o S tem o som de Z? Isso, ó. O S, ele tem o som de Z quando ele está entre as vogais, tá bom? Ó, o recadinho do Amadeu, ó. Quando o S está entre vogais, a letra S tem o som de Z, tá bom? Próxima página, ó. É hora de praticar. Leia as palavras do quadro e separe de acordo com o que se pede. Então, aqui tem as palavrinhas, vocês vão fazer a leitura e aqui vocês vão separar, ó, as palavrinhas com S no início, né, e as palavrinhas com S entre as vogais, combinado? Então, a tia já separou, quem quiser pausa o vídeo, dá uma olhadinha para ver se separou certo, tá bom? Um, dois, escreva o nome de cada imagem. Então, aqui tem um espacinho para vocês escreverem, tá? Na hora de escrever, fica pensando, as sílabas, para vocês irem montando as palavrinhas, tá bom? E quando tiver alguma dúvida, dificuldade, pergunta para a mamãe, para o papai ou para a vovó, combinado? Na página 32, atividade de número 3. Como você já sabe, as palavras são formadas por letras que formam sílabas. Observe a formação das palavras abaixo e depois separe-as em sílabas. Siga o modelo. Então, aqui tem um lago. Então, aqui, ó, em cada quadradinho escreveu lago e depois separou as sílabas, ó, lago. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com as demais imagens aqui, ok? Atividade de número 4. Observe as imagens, risque as sílabas intrusas e forme palavras. Então, aqui tá escrito, ó, tem a risada. Então, a tia riscou as sílabas que não fazem parte da palavrinha, né, da risada, ó, e ficou só as sílabas para montar, ó, risada, ok? E depois vocês façam com as demais também. Agora, nós vamos para a nossa última página do dia, ó. Cinco. Crie uma frase para cada cena e monte uma história. Então, aqui, né, tem duas linhas para vocês escreverem uma historinha. Combinado? E a tia vai ficar aqui esperando as fotos dessas atividades. Não esqueçam de compartilhar com a tia através do WhatsApp da escola. Eu adoro receber as atividades de vocês. Um grande beijo no coração de cada um e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.